E aí pessoal, beleza? E meu solo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Repare 3, 2, 1, tempo! Rapaziada, não sei se você reparou, ele trouxe uma torcida e até uniformizou Só que no outro round a torcida te vaiou, é que eu te bati tanto que o tal jogo virou Só que não, só que não, yee, 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 deixa eu te explicar um bagulho, só pra você entender 2, 1, eu não trouxe a torcida, te explico o seu seu quella Quem vaiou, é porque quer fazer parte dela, cê tá ligado, olha só seu escroto Cê não é respeitador, vem citar a ex dos outros Parte dela, aqui na disciplina É que sua torcida é mais organizada que suas rimas Aí é, ei Não adianta, Crauque Você perdeu com a sua torcida Hoje é dia que eu vou calar muita boca na minha vida Só rima desorganizada saindo nos lábios Ei Deus, tá usando o louco pra quebrar o sábio Cê tá ligado que esse é o papo reto Eu vou te matar, te enterrar, jogar terra em concreto Pode me matar e jogar terra em cima Porque minha alma vai, mas sei que minha rima fica Você não entendeu, eu vou a mil E mesmo se eu morrer vai tá JP campeão aqui de trio Vem caralho Freestyle 3, 2, 1, rima Se vai tá JP então não já vai tá seu trio Tá ligado, foi sozinho individual nesse trio É foda, olha só, falou de treta né meu mano A treta se resolveu enquanto cê tava decorando A batalha é de trio ou MC ruim Só que eles são os meus amigos, mas eu só falo por mim Você não entendeu, você é comum É a história dos três mosqueteiros por todos, todos por um Então me explica um bagulho só pra eu entender chegado Então se eles cometer cê fecha o erro com o errado Então vou te falar como funciona eu faço frio Mas é parceiro, mas se você errar eu vou corrigir Fala barulha é família, fala barulha é família, fala barulha é família Ah, mas que rima manjada A rapaziada tá gritando Faço, mas não pega nada Eu não tô entendendo esse mano Bateando em frente com seu filho E tá gaga gaguejando É Não gaga gaguejei A rima repercuta É parceiro, eu invito mentiras Sem perna curta Na batida eu te racho no meio Escorradinha, menina Que não tem o filho febre A tigra sem perna curta Meu cristal já é de funk A pele é curta e o nariz é grande O doce não é sócio Bato em volta A menina é preto e filhote É grande mesmo o nariz se expande Por isso que tu nasceu Mas tua mãe vai ser uma grande clã E você já para, menor Não adianta mesmo Para de geração forte Esse é o Maui Tenta copiar o Freud Tá tomando o voto próprio E lembra todo o ar Faz com o guarda 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 Mas eu tenho um mega-souce Não vai virar Você já percebeu Tem que dar o som para ser Eu na cima da ser eu Todo mundo está ligado E aí Você falou de santo Na rima eu boto fogo Só que eu vim da Bahia Então você vai rezar pra todos Porque eu não pago de santo Mas eu rimo tipo monge Se quem paga de santo faz da pecado Putz, sente o cheiro de longe Sente o cheiro de longe Meu mano Sem moda de truta Aqui é sem caô Aqui tem cheiro de quem Vai ter a vitória Aqui só tem cheiro de cocô Mano Contra a sua boca Camarada Você tá ligado Mano Que eu esperava muito mais Esse cara é o MC Que tá em 2020 Hoje em 2019 E eu te deixei pra trás Tudo bem Mas isso é o que você disse Logo seu argumento Não é fundamentado Isso mostra o quanto Que você é infeliz Só que irmão Você até falou de xeriu Só que nessa rima Que eu sempre desvendo Se é xeriu Camisa vermelha Ainda bem que tá combinando Acho esse cara muito engraçado Sinceramente manos Pelo amor Eu sou Flamengo Timido e quebrado Esse é Fluminense Tricolor Mano Esse cara tá moscando Sinceramente Esse que é meu hino Mas você é tricolor de paulista Olha a cara da rombada De quem é São Paulino Tricolor Tricolar Perde agora Cê caiu Tricojô Frigobá Tricolor Triple kill Nossa mano Sinceramente Sabe que cê não vai ter a vitória Esse cara acha que é inteligente Usa palavras aleatórias Sei que cê junta a palavra Meu mano Cê sabe que agora Cê toma um pau Tipo kill É só enjoga Tiro na cara Isso é vida real Ei Você falou que a palavra Aleatória não é moral Só que felizmente Eu já percebi Que pra rima Cê não tem potencial Na verdade Cara sabe que rima Da que você é um animal Aleatória É sua presença na aldeia Depois de ter ficado Puto no estadual Eu fiquei puto no estadual Sinceramente Agora eu te degolo Na verdade Eu fiquei muito feliz Que eu comemorei A vitória da polo Vou te explicar meu mano Sem maldade Você é chagota Ver meus amigos vencendo É o que me ameniza Pra não pensar na minha derrota Nossa Isso é muito bom Só que na rima Eu causo sua morte Falo de apolo Cê tava no polo Você foi pro sul E fico sem norte Sabe que agora Você não tá ganha Com certeza Aqui eu tô firmão Não quero cinturão Eu sou campeão Tô na batalha Irmão É pra passar minha visão Mano Cala sua boca Eu vi que o meu talento Eu sou mais esforçado Não é leste nem sul Eu sou da leste Eu cheguei Sai fora E voltei muito Pra acompanhar Eu nunca faço a boca Meu amigo Sinceramente Você é um boi Ele falou que eu perdi o estadual E o nacional Cê também não foi Mano Falou que um poeta Nunca morre sobre Mas uma coisa Que eu vou te explicar Uma coisa Que eu vou mandar Agora cê vai interpretar Ou seja Cê já falou que vai morrer Por isso agora Eu vou te matar Agora você já aceitou a morte Já aceitou que vai morrer Agora é só enterrar Ei Já aceitei que vai morrer Eu sou mortal Então por que não morreria Sabe a diferença Entre eu e você Eu sou poeta E poeta Quando morre vira poesia Ei Tá vendo só meu mano Que eu toco mudões Ou dá opiniões A diferença é que Mesmo morto Eu faço o que você Não faz Enfim Ainda toco corações Claro Porque poeta Mesmo oito Faz muito mais do que vivo Mas cê sabe né mano Que eu vou chegando agora Que eu vou fazendo Um verso interativo Cê sabe né mano Que eu chego agora Faço improvisação Você morre e vira poesia Eu morro e inspiro poesia Então eu morre e vira inspiração Ei Tudo bem Você morre e vira inspiração Sabe como você sabe O Big Mike é tão vida Que ele morre e vira respiração Ei Por isso que vira respiração E fazendo essa vida Agora aqui cê não conspira Mas fazendo o A que não é meu mano Sabe agora que não é moleque A gente morre e vira adubo Eu vivo ainda Sou adubo Pra crescer Essa porra do rap Pra que ser um rap Mano Mas espera um pouco Fica próximo O que adianta Tanto adubo Só que semente é agrotóxico Ei A frente Mano Que aqui Quanto Big Mike Nunca adianta A batalha é muito mais Do que se fala na batalha É sobre sua caminhada E sobre o que ela planta Mano Cê sabe Agora que eu vou chegar Não faço no improvisado Não é agrotóxico É a sociedade que envenena Você é o poeta Escolhe se é envenenado Pô É você que decide Só que sabe né mano Cê pega ajuda É porque eu sou uma planta E eu sou poeta Por vezes quero escrever Mas minha mente fica muda Ei Amigo Entenda Quando eu tô arrumando Que eu sou o cano e o tric Ele acha que eu vou morrer Por beber o veneno Eu tô acostumado O veneno de qualquer drink Ei Tá vendo só meu mano Contra o Tavinho Você já tomou no cú Cê pode viver veneno O que for Porque a água de bandido É o whisky Red Bull É muito mais Você só ganhou o terceiro round Por você me chamar de branco Nessa sua rima Cê só tá atuando O preconceito tá aí Você só tá estampando Mas ele só importa Quando tá te machucando Não Não me perdi Papo esquisito Podemos alotar De milzinha Do aerolírico É que os problemas De meu amigo Na sagacidade Através da sua boca Começou com a desigualdade Demorão parceira Eu vou fazendo acontecer Eu sou branco Mas eu sou bem mais rico O homem que eu sei Cê tá entendendo? Aí parceira Eu sou raiz Para de olhar pra minha fé E tentar fazer o que eu já fiz Eu não quero fazer o que você já fez Rima tua amiga E eu aqui Aqui sou esse país Eleva que fica Tua batia de bolo Mas o gordinho Tá pra lá Não tem tempo Loto demais Ô parceira Você tá recebendo louco Eu falo bolão Mesmo que eu não possa Eu sou branco Mas sou pobre Vem da favela A cultura não é sua A cultura é nossa Tua batia de bolo Eu sou branco A cultura é uma velada O meu irmão Tua mente tá atrasada Pelo amor de Deus Eu vou além Que papo de direita Tua batia E tu também Quanto convém Agora eu tô errado Em fazer isso Agora eu sou culpado Pelo serviço Ai meu Deus do céu É escrito Comigo é feio Quando você faz É bonito Tudo bem Tudo bem Tudo bem